Golpistas estão agindo no Amazonas com o intuito de enganar os pescadores da região que já tem o direito ao seguro-defeso de 2015 e 2016. O deputado Dermilson Chagas informou que foi procurado por vários pescadores que informaram que estavam sendo chamados para reuniões nas quais pessoas afirmam que eles só receberiam o pagamento do seguro-defeso a partir de ação judicial. Os golpistas também afirmam que para isso seria preciso pagar quantia de mil reais. O que está acontecendo é algo que nós temos que alertar os pescadores e pescadoras. Algumas pessoas estão querendo se aproveitar de uma situação de um direito que eles já têm. O seguro-defeso de 2015 e 2016 estão dizendo que precisam os pescadores entrar na justiça, enquanto na realidade esse benefício já está liberado pelo INSS, um ato administrativo. O parlamentar afirmou que o INSS ainda não divulgou as datas nas quais os pagamentos serão efetuados. Porém, isso não significa que os pescadores terão de acionar a justiça para receber o dinheiro, porque esse direito já está assegurado e foi determinado pelo órgão federal. Infelizmente, este órgão, o INSS, não marcou a data para o pagamento do teu benefício. Só peço que você não entre nessa, não caia nessa conversa, dizendo que vão entrar na justiça para pagar o seu benefício. Não acredite. Isso é golpe. Não acredite. Não acredite. Obrigado.